Olá pessoal, quero apresentar a vocês a nossa faixa decorativa para o porta malas Essa faixa aqui ela é impressa em vinil, ela tem um efeito bastante parecido como se fosse um aço escovado Ela tem os dizeres como esporte, deixa o seu para-choque extremamente charmoso É um adesivo fantástico que nós estamos vendendo, super legal Você aí vai comprar, vai adquirir esse produto conosco Ele vem já pronto para ser aplicado no porta mala, na traseira do porta mala Dando super visual, dando um acabamento finíssimo, como vocês podem ver bem de pertinho Esse vinil, essa impressão, ela dá um efeito muito parecido com o efeito de aço escovado Olha, é um produto sensacional, muito pedido dele Está sendo vendido, ele vem pronto para ser aplicado, você mesmo pode estar aplicando É fácil a aplicação, basta limpar bem o local e estar aplicando ele, fazendo o arremate, o acabamento na ponta lateral Então aí fica essa super dica, para você que quiser comprar conosco, essa faixa decorativa Valeu!